Hoje é final de semana, aqui em Chiang Mai, e a gente está planejando fazer muitas coisas, muitas coisas legais com nossos amigos. Está todo mundo agora na expectativa, depois vamos nos encontrar e vamos passear pela cidade. Mas antes disso, a gente resolveu mudar um pouco, porque é final de semana, uma coisinha diferente hoje, um prato típico aqui em Chiang Mai, chamado Khao Soi. A gente até gosta dele, ele é gostoso, e é uma forma de a gente variar o corpo, a nossa rotina de alimentação. Quando ele chegar, eu mostro para vocês o que ele é feito e descrevo um pouco mais de detalhes. Carna hora! E a nossa comidinha chegou, a gente do Megoloso pediu logo quatro. Então, eu lhe apresento o Khao Soi, que é a comida chique daqui do Norte da Tailândia. Você pode explicar, Vinícius, o que se trata? Esse é um curry com noodles, e também tem em cima do noodles, fried noodles, então é um macarrão, com o macarrão preto por cima, e isso aqui é um porquinho com essa camada crocante por cima. Tipo uma milanesa, né? É, porquinha milanesa, exatamente. E o caldinho é que é muito gostoso, e isso aqui a gente come com os chopsticks e com a colherzinha para ir tomando o caldinho. E isso daqui, é, não sei, são picles e cebola e limão. É para aliviar a pimenta que tem aí. É, bem apimentada, e o limão dá uma aliviada na pimenta, curiosamente. Quem vai querer tomar limão com pimenta? É, bem curioso, né? Pois é, né? E isso aqui, essa comida faz suar absurdamente. Então, eu estou aqui no ar-condicionado, mas eu vou começar a suar que nem um maluco aqui, para variar. Bom, partindo para o segundo prato agora. Primeira etapa concluída com sucesso. Eu deixo um pouquinho de molho para o Vivi depois matar meu molhinho, porque é apimentado pra caramba. E a gente tem que proteger, assim, na mesa, o molhinho, senão as meninas vêm e pegam o molhinho. E aí eu desespero, mandando voltar o molhinho, que estava guardado, destinado ao Vivi. Cinematurado. E aí, como é que tá? Calor, né? Não é fácil, não. Dá um pouquinho mais de pimenta aqui. É gostosinho esse calor. Mas é apimentado caramba, né? É, isso aqui não é para todo mundo, não. Eu tô gostando. O que você não come, Vivi? É? Olha, eu sou bem chatinho com esse negócio de comida, pra falar a verdade. Se eu parar pra pensar, tem coisa que eu evito. Não costumo comer pedra, vidro, madeira, pedaço de madeira, assim. Se eu puder evitar, eu tô evitando. No resto, tudo bem. Tá tranquilo. E pra fechar, a sobremesa. Que a gente descobriu há pouco tempo, uma tal de mango stick rice. Olha aí, que beleza. Olha, é uma manguinha. Toda cortadinha, bonitinha, cortadinha. Um arrozinho, misturado. Um coco. Ele é doce. Uma combinação que, num primeiro momento, parece um pouquinho diferente, estranha, mas perfeita. É uma delícia. Então, daqui a pouco vocês vão ver o Vivi se deliciando, que a coisa que ele mais gosta de fazer é comer. Agora a Fátia vai jogar o amuletinho de coco. Apreche. Carpinhos enormes. Carpinhos enormes. Ops. 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 Ops.